Paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus abençoe você e toda a sua família de maneira grande e poderosa. Amém? O tema de hoje é, é pecado o cristão casar pela segunda vez? Aproveito e já peço para você deixar aí seus comentários, que é muito importante para nós. Ok? Então, vamos lá. Segundo estatísticas, o número de divórcios no Brasil tem crescido absurdamente. Mas o problema maior é que isso tem acontecido entre o povo de Deus, ou seja, entre os cristãos. E aí, meu irmão, que muita gente acaba comprometendo sua vida espiritual por conta dessas coisas. Por quê? Porque o casamento segundo os padrões desse mundo é uma coisa. Mas contrair um casamento norteado pela palavra de Deus, consagrado ao Senhor de fato e de verdade, é algo completamente diferente. Em Malaquias capítulo 2, verso 16, parte A, diz assim Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E por isso que o peso espiritual, onde ambos têm o conhecimento das escrituras sagradas, é muito maior. Vamos ver o que o Senhor Jesus disse sobre essa questão lá no livro de Mateus capítulo 19, versos 8 ao 9. Diz assim Bom, no tempo da lei, não existia a participação do Espírito Santo na vida das pessoas. Para que elas pudessem, com a graça de Deus, serem bem-sucedidas em seus casamentos. Como também de contornar os momentos de incompatibilidade, de estranhamento, de um para com o outro. Então, por causa da dureza do coração do homem, como o próprio Senhor Jesus disse, na lei de Moisés, e claro, debaixo da permissão de Deus, era permitido que o homem repudiasse a sua mulher. Mas agora, na nova aliança, é esse mandamento que prevalece. Eu, porém, lhes digo Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Palavras do Senhor Jesus, meu irmão, e que não podem ser alteradas. Então, veja bem Tirando os casos de adultério, onde é permitido por Deus o divórcio e o novo casamento, É necessário que o casal, que teve toda a instrução em Cristo, inclusive bem antes do matrimônio, se posicione com a graça de Deus e lute pela restauração desse casamento. Deve-se usar das armas espirituais para que isso aconteça. Até porque o diabo odeia a família e quer destruí-la. E o cristão não pode aceitar isso de maneira passiva. A verdade é que onde existe desunião e contendas constantes entre o casal, é porque está faltando na vida de ambos o fruto do Espírito Santo, que é o amor, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Galatas 5, versos 22 ao 23 Agora, não que não vai existir momentos de estresse ou de conflitos entre um casal que está firmado na rocha. Claro que vai existir. Até porque, meu irmão, cada um tem as suas diferenças. Mas, quando se é permitido, essas diferenças são trabalhadas pelo Espírito Santo para um bem comum. Ou seja, para que haja harmonia entre o casal. E um outro detalhe muito importante a ser dito é que Deus espera que sejamos referência como família num tempo onde os valores e os bons costumes estão totalmente fora daquilo que é o desejo do Senhor. Mas se até no meio cristão a dissolução da família está virando algo comum, como fazer então? Lembrando que haverá uma cobrança maior para aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, deixaram-se levar por esse espírito de separação que atua nesse mundo. Porque muito se esquece, meu irmão e irmã, do que foi dito na presença de Deus no momento em que estavam se casando. Na hora dos votos matrimoniais. E em Lucas 12, versos 47 a 48, está escrito Então o negócio é mais estreito do que a gente imagina, meu irmão. No caso de adultério, se a parte ferida perdoar e resolver seguir em frente com o seu casamento, que seja feliz, ok? Aliás, isso deve ser incentivado pelos pastores. Tanto a liberação do perdão como a restauração do casamento. Porque Deus é um Deus de família. É um Deus que ama a família. No caso de alguém ficar viúvo ou viúva, pode casar novamente sem problemas nenhum com base em 1 Coríntios 7, versos 8 ao 9. Desde que seja no Senhor, ok? E é importante deixar claro que tudo que está sendo falado aqui é com relação aos crentes, com relação aos cristãos que se tornaram novas criaturas. Ou seja, que já tiveram novo nascimento em Cristo antes de se casarem. Até porque a palavra de Deus diz que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância. Atos 17, verso 30. Quer dizer, Deus não vai levar em consideração o que a pessoa fez antes de conhecer a Cristo. Ela deve se arrepender e ter uma nova vida com o Senhor. Embora ficam aí as consequências. Finalmente, em 1 Coríntios 7, verso 10, o apóstolo Paulo fala com relação aos que são abandonados. Vejamos. Então podemos constatar, através da Bíblia, que só é permitido casar novamente quando há um adultério, no caso de quem foi ofendido e quem sofreu a traição, e também quando a pessoa fica viúva. No mais, a Bíblia não abre exceções. Claro que cada caso é um caso e deve ser tratado com muito cuidado, inclusive acompanhado por pastores, tendo como base a santa palavra de Deus. Lembrando que Deus perdoa pecados, ok? Mas só não podemos viver no erro, para que o juízo de Deus não caia sobre nós. Pois a Bíblia diz, Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Espero que você tenha gostado dessa breve palavra, desse conteúdo. Se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe também com todos os seus contatos. Sou Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarde Instrução e Vive, e vou ficando por aqui. Até a próxima, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.